Como você pode recuperar o seu Instagram sem ter acesso ao seu e-mail, nem celular e nem senha? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Esqueci Minha Senha. Você vai clicar sobre essa opção e aí você vai entrar, vai ser redirecionado para essa tela aqui, que é Encontre a Sua Conta. Você tem que saber o seu arroba, qual seria o seu arroba do Instagram. Caso você não se lembre, você pode pedir para um amigo verificar qual é o seu arroba, mas isso aqui é uma informação que a gente não consegue prosseguir sem. Então, você vai passar para o próximo passo. Aí eu vi aqui que é a minha foto de perfil, que esse aqui realmente é o meu perfil do Instagram. E aqui ele está falando que vai me mandar por um código do WhatsApp nesse número final 88. Porém, como a gente não tem acesso ao número, eu vou clicar aqui em tentar de outra forma. Ele vai te dar uma série de opções. Nesse caso, a gente não tem e-mail nem número também. Então, a gente vai colocar aqui embaixo nessa opção em azul. Não tenho acesso a essas opções. E aí você vai selecionar aqui. Quando você clicar, você vai ser redirecionado aqui para uma nova página. E nela a gente tem aqui o celular, que a gente tem cadastrado como segunda opção. Mas como a gente está aqui tentando fazer sem celular e sem e-mail, eu vou colocar aqui na opção de baixo em tentar de outra forma. Como se realmente não tivesse acesso a esse telefone também. Daí carrega essa tela, que te dá a opção de fazer um vídeo, né? Quando seu perfil tem mais de duas fotos, três fotos, você consegue fazer um vídeo para reconhecimento facial. Para isso aqui, você vai ter que digitar um e-mail ao qual você tenha um fácil acesso, né? Porque a gente vai precisar estar acessando esse e-mail para conseguir confirmar aqui a nossa conta. Para a gente poder mandar esse videozinho. Depois de confirmar aqui, basicamente é gravar o vídeo e esperar aí um retorno da equipe do Instagram para você recuperar a sua conta.